...existas nessa manhã de quinta-feira e, em particular, os nossos estudantes do curso de Educação Física que aqui estão presentes. Não é demais lembrar a importância que o esporte adquire a cada dia na vida social, dinamismo da vida cotidiana de cada dia de nós. E o esporte hoje, segundo, é um fenômeno que está assumindo proporções, de fato, talvez bem pensadas há alguns anos, há algumas vezes. Sobretudo agora, quando estamos diante da realidade já definida e que o nosso parente atolherá, os dois maiores eventos esportivos que são hoje realizados no mundo, que é a Copa do Mundo, daqui a quatro anos, e agora em dia, daqui a seis anos. Portanto, nós aqui presentes, nesta geração que está aqui presente, distribuirá os dois maiores eventos esportivos da humanidade. E, portanto, é preciso criar bases e condições para que tenhamos competência para acolher esses eventos. Nada melhor do que fazer o que é 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 o que é. É a nossa parceira, companheira, e acho que é muito importante ressaltar isso, cumprimentar a... Obrigado. 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 até o sub-sérgio, a sérgio ser uma série do maracal, é sub-sérgio, dividido por mais dois. O que é o esforço que eu vou dar para as ações das mulheres, seria a liberalização da educação física, porque a realidade hoje existe de escolas participadas. A Universidade Federal do Pernambuco, a gente já tem dois anos e não tem, de uma proporção, sendo de uma área de contínua, na área da ciência que se faz o mesmo curso, psicologia e tal, mas na área de extortiva, da área de extortiva, é o palpérico de produção científica. Então, se lá que tem 2% do seu projeto, entrar no fundo, não tem como ser o mínimo ou o máximo, tem que ser o valor. E a taxação? E esse, 2% do preço, que não é fácil lá, não é fácil? Aí provavelmente não abriria educação, mas voltava para outro, para outro e 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 para outro. E olha, quando eles avisavam aqueles educação lá, eles avisavam para um âmbito, o público, tanto no município, como associação, maneração, o estado, Você entra no projeto, por exemplo, um bistóquio que perdeu um grupo. Você vai entrar no projeto solicitando 5 mil reais para a viagem para o canal do carro, ou para a compra de material de conflito na tal e tal. Você tem uma situação. Por exemplo, o dinheiro não estaria para mim. A gente vai ter que explicar o trabalho de festa. Ainda tem um trabalho de atraso, esse mundo estaria atrelado em queixo do ensino na Universidade. O professor não falou, é o curso do setor real? O setor real é um projeto de atraso, é um especial porque é uma determinação legal. A minha época pode ser, é bom, é lógico, a minha época em que o tempo pode ser um livro. O curso do município, o curso do município, o curso do município, o curso do município, o curso do município. O curso do município não está ajudando nada. Conta aí, vamos em frente com o Ficino. É... Só pera aí um pouquinho. Então, só por aí. Nessa parte de promoção da gestão do conhecimento, esporte e lazer, teria mais alguma meta para a gente trabalhar? Vamos para a outra ação, então. Então, ação dois. Ação e ação.